Diga oi Fala oi Oi pessoal Fala oi Não, não é pra fazer vídeo não Eu já disse, oi Vai ser grosso comigo? Ele tá sendo grosso Apaga isso Ele tá sendo grosso comenta beijinho Eu paro comenta beijinho Tchau Tchau Epa, só mais um tchau É outro beijinho Pra eles lá, porque acabou E pra mim não Eu preciso também, mas depois em meu filho No bastidor vai Apaga isso agora